Já pensou você fazendo vocal assim? E se precisar, é só chamar Graça e paz, você está no canal Vocal Gospel Nesse vídeo, você vai aprender a divisão de voz da música Sou Teu Pai, da cantora Valesca Mas por favor, se inscreva no nosso canal Deixe o seu like se você gosta dos nossos conteúdos Mas antes de começar, pessoal, queremos dar uma grande notícia Compramos a tão esperada câmera Então, talvez você caiu de paraquedas aqui e não sabe nem o que a gente está falando Ano passado a gente sofreu um golpe, onde a gente perdeu todo o nosso equipamento de filmagem Se você quer saber de mais detalhes, clique nesse card que está aparecendo aqui Então nós queremos agradecer primeiramente a Deus E a você que nos ajudou e acreditou nesse trabalho que desenvolvemos Para ajudar o louvor da sua igreja Ouça primeiro o resultado do que você vai aprender Somente depois ensinaremos voz a voz E coloca o fone, viu? E se precisar é só chamar E se precisar é só chamar Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Primeiro vamos ensinar Tenor, tenor e soprano E se precisar é só chamar E se precisar é só chamar Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Agora barítono e mezzo E se precisar é só chamar Não preciso de formar Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Dessa vez, Contralto E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade E tem o bônus, minha gente! Olha só que legal! Se você quiser colocar no teu vocal aí, no vocal da tua igreja, vai ficar muito legal essa parada aqui. Escuta aí. A gente falou aqui no outro vídeo que o playback seria disponibilizado para os membros do canal. Mas infelizmente, pessoal, não foi possível, porque o YouTube não autoriza, por causa dos direitos autorais. Mas fique tranquilo, já temos uma estratégia para você conseguir todo esse material. A gente vai falar aqui em breve, fique ligado! E você que assistiu o vídeo até aqui, deixe aí nos comentários. Eu assisti o vídeo todo! Música E você que assistiu o vídeo até aqui, deixe aí nos comentários.